Senhora nossa, Senhora minha, vida e esperança, venência e luz. Salve Maria, Salve Maria, Senhora minha, vida e esperança, venência e luz. Salve Maria, Salve Maria, Senhora minha, vida e esperança, venência e luz. Salve Maria, Senhora minha, vida e esperança, venência e luz. Salve Maria, Senhora minha, vida e esperança, venência e luz. Salve Maria, Senhora minha, vida e esperança, venência e luz. Salve Maria, Senhora minha, vida e esperança, venência e luz. Salve Maria, Senhora minha, vida e esperança, venência e luz. Salve Maria, Senhora minha, vida e esperança, venência e luz.